O 4º Batalhão de Bombeiros Militares de Criciúma encerrou mais um dia de buscas em virtude de um senhor que encontra-se desaparecido após o naufrágio de uma embarcação na cidade de Passo de Torres. No dia de hoje, foram utilizados três bombeiros militares, uma embarcação mota aquática e também uma viatura auto-resgate, contando no dia de hoje com o apoio da Marinha do Brasil, que empregou também uma mota aquática e uma aeronave. Neste momento, as buscas estão encerradas, retornando amanhã pela manhã as buscas, de maneira a tentar localizar essa pessoa que ainda encontra-se desaparecida.